Fracassou a estratégia da defesa do ex-juiz parcial e senador Sérgio Moro de que ele só fosse julgado pela justiça no Paraná no segundo semestre quando Alexandre de Moraes não estará mais à frente do Tribunal Superior Eleitoral. O comentário é de João Caires. Vejam só o tão esperado julgamento de Sérgio Moro para sua cassação está acontecendo agora e o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná fez acordo entre os juízes que eles vão tentar resolver esse problema até o dia 8 desmontando a estratégia da defesa de Moro que queria levar até o meio do ano esperar Alexandre de Moraes sair do Tribunal Superior Eleitoral para tentar de alguma forma recorrer. Mas pelo que eles fizeram, o acordo que tiveram entre os juízes é que vão resolver agora. Então a expectativa é que Moro seja cassado até por abuso de poder econômico e outras acusações como Caixa 2 e tudo mais. Vejam só, Moro que tentou sair candidato por São Paulo primeiro tentou sair candidato à presidência, depois tentou sair candidato por São Paulo teve seu domicílio eleitoral cassado porque ele nunca morou em São Paulo assim como sua esposa que acabou conseguindo se eleger por São Paulo mas já estão dizendo que ela está mudando o domicílio eleitoral para o Paraná porque caso Moro seja cassado ela vai sair candidato ao Senado pelo Paraná. Veja aí o casal Moro que viviam dizendo de ética na política criticava os políticos tradicionais estão fazendo o que de pior tem na política. Sai candidato para um Estado, mora em outro, mentem descaradamente. Então o Sérgio Moro não tem só que ser punido por cassação tem que ser punido por outras coisas, a questão da Lava Jato ele distorceu a justiça, prejudicou milhares de empresas porque uma cadeia produtiva enorme então qualquer empresa que estivesse envolvida na Lava Jato eles vão deixar a empresa trabalhar não respeitando a lei de recuperação judicial como sempre teve no Brasil, recupera a empresa a empresa está em dificuldade você abre, elege o síndico da massa falida recupera a empresa eles impediam as empresas de trabalhar e deixavam as empresas quebrarem e eu lembro que eu participei de um debate do programa Melhor e Mais Justo aqui da TVT já tem mais de 10 anos estava no auge lá da Lava Jato e a gente apontava isso que na época a Lava Jato já estava gerando 2 milhões de desempregados no Brasil destruindo as empresas que era algo incomum então o Moro tem que responder por isso tem outras questões que até brinco com as pessoas sem nenhum tipo de preconceito linguístico mas uma pessoa que é juiz federal comete erros gramaticais ali terríveis, a gente já viu ele falando às vezes escrevendo como é que pode uma pessoa que passou no teste da magistratura um dos mais difíceis cometer erros graços erros grosseiros que qualquer colegial aí não cometeria infelizmente a gente viu ele cometendo esses erros mas ninguém questionou ninguém questionou porque era o Sérgio Moro o herói da nação mas veremos o que vai acontecer o julgamento começa hoje se alguém pedir vista eles vão já colocar no dia seguinte então a intenção dos juízes lá no Paraná é fazer com que esse processo saia o quanto antes aí vamos ver o que vai acontecer com o senhor Sérgio Moro que era o paludinho da moral e que a gente sabe que trabalhou muito para tentar ser o que ele sempre quis tentou ser ministro do Supremo Tribunal Federal ajudou a prender Lula para prejudicar e ajudar a eleger Bolsonaro virou ministro de Bolsonaro brigou com Bolsonaro voltou, saiu candidato mesmo assim apoiando o Bolsonaro então você vê que essa pessoa que se diz paladino da justiça paladino da moral é o que tem de pior na política 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 é o que tem de pior na política